Oi pessoas, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Estou aqui hoje, pessoas, para mais Cuphead The Delicious Last Course Faltam só dois chefinhos pra não enfrentar, molecada Vambora? Vamos lá, antes de nós irmos Deixa o gostei, inscreve no canal e ativa o sino Pra vocês não perder mais nada acontecendo aqui São dois vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender Vamos lá, povo! O hangar Acme, os uivos do vento Pegue a louça Oi? Tá, o que é isso aqui? Olha lá! Tá Olha o gato! Olha o Tom! Meu Deus, ele pegou o Tom! Ai! Ai que fase da hora, meu Deus do céu! Peraí! 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 Que isso, Jesus! Tá! É a turma do cachorro louco! Vambora! É a turma da cachorra louca, né? Vambora! Vambora! É porque... Não tem chefe cachorro, acho que no primeiro Na ilha normal Oh, filha do mamãe! Ui! Pega! Vai! Vai! Vambora! Vambora, vambora, vambora! Tá, agora que eu mamei um pouco Ah! Filha da mãe! Eu não vi Eu juro que eu não vi Filha do mamãe, cara! Ui! Peraí! Peraí que eu tô Perdido aqui Tá, eu tô de ponta cabeça Socorro! Ah! Que? O chefe é a coisa mais Bilu TT Do planeta Terra Socorro! Tá, agora que o bagulho Fica louco Eu devia tá baixado! Ah, pelo menos eu fui um pouco mais pra frente Pelo menos eu fui um pouco mais pra frente Filha da mãe! Pô, meu Deus! Oh my God! Ah, ele voltou ao normal Graças a Deus Ah, tio Leiser no outro lado! Aí eu mamei fortemente Aí não teve jeito Caramba, que difícil! Vou repetir Eu vou mamar muito Tchau! E aí O que é isso? 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 Pelo amor de Deus, morre! Pelo amor de Deus! Vá! Pro inverno! Mamou! Finalmente! Aê, caraca! Tá bom, me dá um B, que eu passo de ano. Essa é ótimo! Tá ótimo! Não preciso de mais nada. Fala no passar de ano, molecada. Tirou B. O pai já fala, tá bom, tá liberado o videogame. Tá ótimo! Completamos! Você obteve cubos de gelo doce. Aê, pegamos todos. Conseguimos! Essa era o ingrediente que faltava para a Torto Prema. Vamos voltar para a pitadinha, a sebo nas canelas. Vambora! Então, pessoas, vou deixar muito provavelmente para o final que nos aguarda. Que eu sei, vai vir coisa ruim. Mas acho que vai completar assim de boa. Muito obrigado, pessoas, tudo certo? Muito obrigado por ter assistido. Deixa o gostei e se inscreve no canal, ativa o Ciro. Vocês não vão perder mais nada com você daqui. São dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas, tudo certo? Me despeço de vocês e até a próxima.